Pela primeira vez no Shop Tour, ó, esse baianinho aqui faz um grande sucesso, é, dedicação total a você aqui nas Casas Bahia Automóveis em Rú de Ramos. Eles trabalham com todas as marcas, todos os anos, todos os modelos, tem financiamento próprio e muitos preços pra você, tá? Eles fazem troca com troco, o que é muito legal, porque você vai sair com o din-din e, olha, o seu carro avaliado na troca de um outro carro, uma boa avaliação, Rosângela. Uma boa avaliação, fazemos troca com troco, tudo, tá? Troca com troco e preços legais, né? Preços muito bons. Isso aqui é muito legal pra você, vamos mostrar isso aqui, ó, esse é um Palio, vamos falar desse Palio. É um Palio EL 1.5, quatro portas, R$ 9,7, por R$ 13.600. R$ 13.600, falando o preço desse, você fica nervosa? Não. Não fica nervosa? Tem um brinde no final pra quem vira esse... Ah, tem um brinde pra você, agora vou falar com a Goretti, tudo bem, Gô? Tudo bem. Ela fica assim, ó, pra falar, ela fica assim, pra falar, vamos falar desse carro aqui. Esse carro é um Escort GLX, 1.895 a gasolina, completo, somente nesse fim de semana. Aliás, somente hoje, sábado, é R$ 11.250. R$ 11.250, tem muitos carros pra você, tá? Corso, ó, da linha Ford, Volkswagen, Chevrolet, Fiat, importados também você vai encontrar aqui. Tudo bem, Badrê? Tudo bem, tudo bem e você? Tudo bacana? Tudo bem. Vamos falar desse tipo. Um tipo 95 completo. Tipo 95 completo, com um ar e direção quanto? 10 e 200. Dá pra financiar? Dá. Dá pra financiar. Então faz o seguinte, traz a sua proposta, tem troca com troco, avaliação do seu usado, é muito legal como parte de pagamento, tá? Agora eu vou falar com o Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Lidão. Tudo bacana? Estamos aí. Vamos falar desse... Olha que Vectra lindo, dá uma olhadinha aí, vamos falar dele. Vectra, Vectra completinho, ar e direção, R$ 24 mil esse fim de semana. R$ 24 mil, ó, comprou qualquer carro, ganha um toca-fitas de brinde, tá? De segunda a sexta-feira, das 8 às 19, sábado das 9 às 17, Avenida Senador Vergueiro 5072, em Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. O telefone é o 455-2355, eu já tô levando o meu, tá? Olha, Casas Bahia Automóveis, vem.